Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A menos de um mês para começar o horário de verão, o governo federal vai decidir nas próximas semanas se a medida será ou não extinta no país. Segundo o relatório encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, o documento consta que a hora adiantada não tem relação direta entre a redução de gastos e o consumo de energia elétrica e sua produção. E segundo o documento, a manutenção do horário é considerada uma questão cultural. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião dos tapenses sobre a permanência ou não do horário de verão. Eu gostaria que isso não acontecesse. Estou falando do meu lado, eu gosto muito desse horário. Até mesmo que a gente aproveita bem mais tudo e gera uma economia. Eu não sei o porquê que eles estão achando que não, mas já sempre foi provado que existia essa economia. Agora, depois de tantos anos, não tem mais economia. Eu sou a favor do horário de verão, porque a gente trabalha em obra com as clientes, pode trabalhar até mais tarde, né? Trabalhar até mais tarde é dinheiro mais, né? Para quem precisa aproveitar o dia. Eu, para mim, sou indiferente. Eu não gosto muito dele, mas acho que para o comércio da cidade, principalmente, que traz os turistas, é muito importante. As pessoas têm mais tempo para poder fazer compras, para poder curtir um pouco mais. O horário de verão até que eu gosto. Eu gosto porque a pessoa levanta cedo e... Bom, para levantar é meio ruim, porque depende do horário que a pessoa levanta já tarde, né? Mas é um horário que aproveita bem o dia, né? Olha, eu particularmente gosto do horário de verão. Sempre que eu tenho minhas férias no verão, aproveito mais o dia, o dia parece que é maior. Eu sou a favor de continuar o horário de verão. Eu sou a favor do horário de verão.